Vi uma reportagem recentemente sobre isso. Pois é, foi esses dias, eu vi... Porque daí eu sigo... Eu sigo um monte de perfis no Twitter que é aqueles Hoje na História. Hoje na História. Tal. E daí eu vi... Essas semanas, tipo, dois dias atrás, assim. Ah, é... Hoje na História, em 1492, cai o reino de Granada. Tipo, foi... Até ontem, ontem. Enfim. Mas vamos lá. Senhores! Está começante aqui, neste momento, a terceiríssima partida. Eu vou colocar as cores deles bonitinhas aqui. Aqui, então, essa é a terceiríssima partida da... Está começante agora. A terceiríssima partida da melhor de cinco entre Niadinho e Bru pelo Goku's Invitational. Esse aqui que é o campeonato que reúne dezesseis dos melhores jogadores do Brasil. Os dezesseis melhores. Não é dos melhores. É os dezesseis melhores. Jogadores do Brasil. The Age of Empires 2 enfrentam-se aqui. Premiação de dois mil e quinhentos reais. São vários reais. São vários reais. Dois mil e quinhentos reais são vários reais. Dá para fazer várias coisas. Dá para pagar várias contas. E dá até para comprar um Xbox Series S. Dá para comprar uma placa de vídeo. Essas coisas aí. Dá até para viajar aí dentro do Brasil. Você viaja, assim. Dá para São Paulo. Enfim. Bom. Enfim. O mapa é a arena. O mapa é a escolha do Bru. Aqui do lado direito. Então a gente tem ele. O Bru. Jogando na cor azul. Está jogando de birmaneses. Essa aqui é uma civilização que ganha o upgrade da madeira. É. Gratuitamente. Ganha o upgrade da madeira. Fica culpada de graça. Bala demais. É uma civilização também que... Joga muito com unidade única, né. Geralmente nesse mapa eu acredito que a gente veja isso. Ele vai puxar bastante aldeão aqui na... Bastante aldeão na pedra. Os birmaneses eles sabem a localização de todas as relíquias. Então essa é a visão deles, ó. Eles simplesmente sabem. Eles simplesmente sabem. Eles sabem. A localização de todas as relíquias. E a infantaria ganha mais um de dano por era. A infantaria fica simplesmente bruta. Do outro lado a gente tem o Niadinho jogando de Borgonha. Venha. Olha. Chamando. Chamando. Chamando na chincha. Venha. Nunca fujo de uma briga de scout. Ixi. Chamou. Ganinha nunca foge de briga. Aprendi. Eita. O Bru acompanhou? Não, Bru. O que é isso, cara? Nem deixou explorar o mapa? Ai. Saiu com um devido o scout, meu. O que foi isso, Bru? Explica pra nós. Quer dizer, ele sabe onde estão as relíquias, né? Poxa vida. Eu precisava. Precisava. Alright. É... O burgonhês, né? Civilização de cavalaria. Todos os upgrades econômicos dos burgonheses estão disponíveis em uma era antes. É uma civilização que a pólvora tem 25% mais dano. É uma civilização que o upgrade do Fidalgo, né? Da cavalaria pessoal tá disponível na Idade dos Castelos. E o upgrade do Paladino. É mais barato. 50%. E tá disponível na Idade. Está disponível na Idade. Tá disponível na Idade Imperial. Mas é 50% mais barato. Isso que eu queria dizer. Tô me atrapalhando nas coisas, né? Os dados estão confusos na minha mente hoje. Caiu minha pilha. Vocês viram? Deu um momento. Fiz um momento de... Momento... Kleber Machado aqui. Ah! 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 Mas eu peguei Covid duas vezes e... Sim, cara. Eu... Eu me... Eu me sinto mais... Pra ler... É... Hoje em dia... Eu tenho que ler, tipo... Com facilidade eu me perco, assim, na leitura. E tenho que ler duas, três vezes. Isso depois da Covid, cara. Eu... Não sei o que houve, meu. Mas eu sei que não recuperou. Eu nunca mais li um livro, assim, do mesmo jeito, cara. Eu não sei se é uma coincidência ou só se eu fiquei meio burro também, né? É possível. Mas... Mas ele... Eu tenho a impressão de que depois do Covid, eu tenho certeza, sim. Eu comecei a ler pior. Ah, os upgrades são 50% mais baratos. Os upgrades do Monastério, dos birmaneses, são 50% mais baratos. Às vezes a gente lembra de alguns. É a idade chegando? Também. Pode ser também. Se eu li o Silmaril antes do Covid... Cara, não. Eu li o Silmaril... Que, inclusive, está aqui. É... É no passado. Foi quando eu li. Eu já conhecia bastante de do Silmarilion, mas por pesquisa própria. Eu li bastante Wiki, né? Bastante Wiki. Muita Wiki, assim. Então, já conhecia muitas coisas. Mas eu parei pra ler mesmo só depois. Pô, é uma leitura muito boa, cara. Eu... Eu gosto... Eu tenho um fascínio... Muito particular... Por esse tipo de história. Não a história... Às vezes dos personagens e dos heróis. Mas da história do mundo. Né? A lore, né? Eu, às vezes... E, muitas vezes, sou muito mais interessado nisso do que na história que está rolando ali. Então, pô... Silmarilion foi uma leitura muito tranquila pra mim. Porque eu realmente... Porra... Cara, é muito massa. Puxando o full padre. E, inclusive, fez santidade. Então, os padres ganham 15% ali mais de vida. Fez o fervor também. O bru... Os padres andam mais rápido e estão mandando... Olha... Duplinhas e trios. Eita, e vai mandar um forward. Que isso? Oficina de circo. Vai tentar conversar aqui agora. Tem um padre pra curar. Tem um padre pra converter. Ai, mas não deu certo. Ah, não! Deu certo. Aquele quina. Aquele scout estava com pouquíssima vida, meu. Deu muito certo. Mas o Niadinho sabe agora. Ele sabe que vem aí. Fazendo mais um estábulo. Mais dois estábulos. Vem agora uma oficina de circo. Vamos ver se é manganela ou se é arite. Já coletou uma relíquia. Tem uma lá, inclusive. Arite. Vai entrar. Tá vendo? É só a base aí, rapaz. Eu vou... É quebrar a porta. Agora. Vai puxando o aritezinho. Já tá tentando fazer uma resposta pra isso. Vai puxar o quarto estábulo. E fazendo o tear também. O loom. Dá mais vida pros aldeões. Vem villager pra cima. Vem villager pra cima. É o tal do Smush. Aquele rush de Siege e Padre. E Monk. Siege e Monk. Esse é um clássico. Vai forçar tudo agora nessa arena. Tá quebrando as muralhas. Vem aí agora mais o segundo arite. Lembrando, os arites foram embufados. Agora eles cabem seis. Aliás, acho que o arite antes cabia três. Agora ele cabe seis. Tá tirando bastante cavalaria. Bastante cavalaria leve. Não tem piqueiro pra segurar isso daqui. O Bru pode tomar uma invertida bruta. Tudo bem. Eu entendo. Os upgrades do seu monastério. Eles... Eles são... Eles são mais baratos. Mas... Faltou um piqueirinho aí. Faltou um piqueirinho. Entrou agora. A porteira tá aberta. Pause game. Justamente no momento de tensão. São 2.500 pontos. Agora a Pineadinho conta é 2.400 pontos do Bru. Deu 14. Deu pequeno freeze. Agora entra. Vai entrar. E vem pra converter casa. E vem pra converter o mercado. E vem pra converter aqui o estábulo. E vem pra converter também o quartel. Ele fez a redenção afinal de contas. Primeira conversão feita com sucesso. É o mercado. Segunda também. É o estábulo. Terceira também. É o quartel. O outro estábulo também tá convertido. Vai tentar derrubar agora a oficina de ser. Com uma jogada totalmente inusitada. Conseguiu converter dois scouts também. Tá convertido rapaz. Vem pra cá. É a tropa do calvo. É o calvo. A tropa do calvo. Giovanni já sabia quando ele cantava. Tá cabrendo agora uma fazendinha. Tá acumulando tropas. E fazendo quina. Os quinas estão saindo no meu estábulo. Não, não, não. No seu estábulo, meu amigo. É no seu estábulo que eu vou fazer, paizão. Padre converte construção. Tem que fazer a tecnologia chamada redenção. Os padres conseguem converter construção e armas de cerco. Mas ele só consegue converter a construção se ele colar nela. Ele tem que tá junto. Vai puxar a briga aqui agora. É bastante quina. Os padres estão dando suporte aqui atrás. Vai tentar converter agora a cavalaria leve. Tem resistência à conversão. Tira agora. Vai cair o town center. Tá tomando muita pressão. São 44 aldeões pro Bru. Conta 56 do Neajin. 57. Os aldeões estão soltos aqui agora. Os quinas vêm pra cima. Não vai nem tentar converter os aldeões. Tá aguardando as conversões pros... Pros scouts. Vem agora uma manganela. Tem oficina de cerco aqui atrás. Já espotou. Os aldeões vêm pra cima aqui agora da... Dos arietos. Os quinas estão se refestelando. Vem agora pra tentar converter. Vem pra tentar converter os scouts. Tem o lance dele ali no meio. Consegue eliminar algum dos padres. A briga é boa. Pro Bru conseguiu ali matar quase toda a cavalaria leve do Neajin. São 17 unidades militares agora pro Bru. Quanto é a 5 do Neajin? Muito aldeão tentando reparar. Agora o town center consegue derrubar mais um arietos. Falta só um. Falta só um. Vai conseguir defender, será? Ficou vivo um único padre. E vem a manganela agora em direção aqui pra tentar defender esse town center. Vai colar agora a light cave em cima desse... Desse padrezinho. Tá morto. Tá morto. Caiu. Mas perdeu muito aldeão nessa brincadeira. Tava com mais de 50. O Neajin tá com 48. Agora. Conta 47 do Bru. Uma diferença pequeníssima. Uma diferença de apenas um, inclusive. Manda a light cave agora pra cima da manganela. Vai tentar eliminar. Consegue acertar a pedra agora nos quinas. Ai, ai, ai. Vai recuando. Deu uma esfriada. Deu uma esfriada. Deu uma esfriada. O ataque do Bru. Tá com 3 mil pontos. Contra 3.200 do Neajin. Neajin ainda lidera. Vai fazer aqui agora um moinho aqui no meio. Pra tentar recuperar essas fazendas. Tá tentando raidar agora com algumas cavalarias. Tem mais padres saindo. Vai insistir no rush. Tem mais arete saindo. Ele quer o repeteco. Ele quer a parte 2. E... Ai, ai, ai. Neajin. Que isso? Tá mandando os scouts pra dar uma volta lá? Ele vai dar essa volta aqui pra tentar sniper os padres. Mas tá passando longe. Onde é que ele pensa aí? Ai, ai, ai. Ele vai pegar os padres que estão vindo. Tá explicado. Já tá vendo lá o Bru. Já tem visão. Mas agora vai avançar aqui na frente. Ele converteu a manganela? Converteu a manganela. Tá com pouca vida, inclusive. Vai tentar converter o Lettkev. Deletou o Lettkev ali. O Neajin simplesmente tirou aqui na esperança de pegar o reforço de padres. Vai conseguir pegar aqui com certeza. Mas a base dele tá super ameaçada. E agora o Bru, inclusive, passou em número de aldeões. O Bru tá com 50 aldeões. Contra 47 do Neajin. Tá forçando muito. Os arietes vêm de volta. Agora é a segunda onda de ataque. A segunda onda de ataque vem firme. Não tem muito aldeão pra defender. E tem manganela agora. Uma manganela convertida. Tem um Kena ali agora. Vai tentar converter. O Kena não tem. Quanta resistência. Converteu de primeira. Converteu de primeiro, Kena. E percebendo os aldeões tentando reparar. Tem muito aldeão parado aqui dentro. Tem 15 aldeões dentro desse Town Center. Lettkev aqui agora. Vai conseguir eliminar um dos padres? Pelo menos um. Mais um será? Volta com toda aquela Lettkev agora. Cai mais um Town Center. Pedrada no meio dos aldeões. Retorna a Lettkev agora. O menino Neajin. Finalmente. Levou o Mandula na frente. Não conseguiu dar o dano que queria. Mas os aldeões estão soltos. E os Kinas estão passando a faca. Os Kinas estão passando a faca. Muita coisa morrendo. São apenas 37 aldeões. Agora por Neajin. E o castelo vem na cara. Os aldeões estão saindo lá do outro lado. É muito aldeão. São 52 aldeões para o Bruco. Conta 34 do Neajin. É muita coisa. E diminuindo o número, inclusive. 32 caiu ali agora. Acabou de perder mais um aldeão na fundação desse castelo. Sobe mais um TC. Um TC defensivo super recuado. É a iniciativa Convertedores. Não tem jeito. Iniciativa Conversores. Clica para a idade imperial, Bru. Com apenas 54 aldeões. Boom? O que? Arena boom? Não. O que é isso? O Neajin tentou boomar. Não conseguiu. Agora o Neajin tem uma unidade militar. O Bruco tem 10. E quem disse que ele vai impedir esse castelão? No momento em que o Bru chegar na idade imperial, o Neajin vai dar GG. Não, 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 não. Foi antes. Foi antes.